GENAR MC A firma Obrigado senhor por mais um dia Ele vem das tentações Da sua cidade Tá foda viver aqui Nunca, nunca bota fé no sonhador da área A chave virá se perguntou Porque fazendo valer minha oportunidade No bloco de cima chega a se envolver Camiseta polo, bermuda da Nike Sem deixar da trilha que ninguém pra trás Jair menor, não ligo pra tua ideia Na verdade tu só fala demais E já virou piada Pode aproveitar esse tempo Que sua alma tá encomendada Codinho do machado, não fica ninguém Já me perguntaram qual é o plano Uns dias atrás nem me cumprimentava Hoje em dia quer me chamar de mano O papo foi dado, não sabe ninguém Presenciei, se vira contra mim O clima é tenso na faixa de gaza Mas esse leão não vai comer capim A munição que sobe acerta alguém Na descida você sabe que é triste Em meio a guerra não vou recuar Minha arte comigo sobrevive Porra, obrigado senhor por mais um dia Me livre das tentações, das falsidades Tá foda me ver aqui Com o mesmo olho que admira Me julga, falaram pra mim que o tempo passou Perdi irmãos da vida aqui pro crime Quando entraram e viraram vapor A necessidade só sabe quem sentiu A bruxa tá solta, é tempo de terror Se eu te vendesse um lado a minha orelha Nós não ia chegar onde aqui nós chegou Pegar gasolina que eu vou tacar fogo Me olho no espelho a fim de refletir Vou esquecer quando eu contei meu sonho Não me apoiaram, só fizeram ruim O tambor girando igual rodas gigantes Cuidado com quem você põe na mesa O sorriso esconde, mas no final Você nunca sabe o que a mente planeja Porra, obrigado senhor por mais um dia Me livre das tentações, das falsidades Tá foda viver aqui